E é direto aqui da Venturini, que é estofaria E também antiguidades, que nós vamos mostrar pra vocês hoje O serviço da Venturini Gente, toda semana nós estamos aqui, não é Joyce? Pra mostrar um pouquinho do trabalho de vocês A Venturini recupera móveis, faz móveis sob medidas Faz toda essa parte de Capitonê, que é espetacular o trabalho de vocês Ele é assim, gente, é um trabalho exemplar Tanto que a Venturini é a preferida dos antiquários, dos arquitetos, dos decoradores E hoje nós vamos mostrar aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo É de uma única cliente que nos permitiu mostrar os estofados Que ela está recuperando, está estofando E que ela pediu pra Venturini também criar exclusivo pra ela, não é Joyce? Exclusivo pro ambiente Esse aqui é um estofado que ela vai usar provavelmente no Star Gente, dá pra acreditar que esse estofado aqui foi feito pela Venturini E ele também é retrátil Porque normalmente aqueles sofás retrátil que a gente vê, eles não são muito grandalhões Como é que funciona esse retrátil dele, Joyce? O que a cliente teve a ideia? Como a maioria dos retrátil são com a Chese, ela teve uma ideia de fazer uma coisa diferente Pelo espaço que ela tinha lá Ela queria um sofá e uma poltrona, sendo retrátil Aí qual foi a ideia dela? Fazer ele retrátil Peraí que eu sujo pra aqui Fazer ele retrátil Esse aqui também vem pra frente Ele também vem pra frente E aqui também E a poltrona também vem pra frente Então, ó, olhem aqui o que é o conforto disso aqui Maravilhoso E esse aqui vocês que fizeram Nós que fizemos Ela trouxe o projeto, trouxe a ideia e o projeto Senta aqui, Joyce E nós finalizamos pra ela Joyce, me diz uma coisa A cliente não precisa trazer o tecido Vocês tem tecido Tem o mostruário de tecido Mostruário de tecidos De couro De couro De veludo Outra coisa importante Que a gente fez nesse sofá aqui A gente fez a imprimibilização Nesse sofá Ah, ele já sai daqui e já vai imprimibilizado Já sai imprimibilizado daqui Eu quero mostrar essa peça aqui Que eu adorei Que é da mesma cliente É maravilhosa Não é? Olhem o que é, gente Essa banqueta Pra colocar na beirada de uma cama Ou até pra dividir dois ambientes E essa douração foi feita toda por vocês também Foi feita toda por nós também Esse é um trabalho também Que é um diferencial de vocês, né? É, um diferencial Que é dourar o... A madeira A madeira, não é? É Trabalhamos bastante com isso Olhem que lindo, gente A madeira daquele sofá também Nós trabalhamos dela Ela foi toda restaurada Esse tecido maravilhoso Um jacar também foi coçado imprimibilizante nesse sofá dela Pois é Isso é só pra mostrar mais um pedacinho do que é a Venturini E a Venturini também que trabalha muito com couro Com berger, não é? Pra escritórios É Não é? Consultores Consultores também Gostam muito de berger O pessoal adora berger Gente, assim, ó A Venturini é um excelente achado aqui em Porto Alegre E é por isso que ela está aqui no programa Porque foi... Eu usei o serviço da Venturini Fiquei extremamente encantada E esse é um tipo de serviço que ele vai no boca a boca Vai no boca a boca E o nosso programa funciona como um grande boca a boca, viu, Joyce? Isso mesmo E a gente... Um cliente indica pro outro Quer que vocês venham aqui Tem aquele móvel bacana pra restaurar Não se desfaça do móvel antigo Que tem um valor sentimental Tem também um valor agregado Traz aqui pra Venturini Que a Venturini... Deixa novinho Deixa ele novinho, não é? Como disse na semana passada A foto da vovó É isso aí Então, ó, gente Pra chegar aqui na Venturini É só pegar a... A Miguel Tostes Não é? Isso Desce a Miguel Tostes Desce a Miguel Tostes Depois da Casemiro E antes da Vasco Entre a Casemiro e a Vasco Não é? Do lado direito Do lado direito Que a Venturini já está aqui há muito tempo E prontinha Pra fazer o seu serviço Com muita responsabilidade E muita competência A gente tem que fazer o seu serviço A gente tem que fazer o seu serviço